E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal falando sobre mais novidades que a Epic disse pra gente esta semana no Community Corner. E eu vou falar pra vocês sobre o rework do Wiggy e mais algumas informações legais. Como sempre, um vídeo rapidinho só pra manter você informado sobre os próximos patch e as novidades, beleza? Então vamos entrar logo nisso. Eles soltaram uma breve informação sobre o sistema de maestria, mas isso não interessa a todos. Basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei se vocês vão lembrar, mas talvez alguns de vocês conheçam ou até mesmo tenham comprado lá atrás, bem no início do Paragon, que eles lançaram três tipos de pacote de fundador, que basicamente era pra a galera apoiar, comprar o jogo e tinha algumas coisas, eram três pacotes. Pacote de fundador, o pacote de fundador desafiante e o pacote de fundador mestre, que vinha reputação, vinha algumas skins, essas coisas assim. E pro pessoal que comprou vai ter uma regalia, eles disseram exatamente isso, vai ter uma regalia no novo sistema de maestria. Porque acredito eu que passando de nível da maestria, o pessoal que tem o pacote de fundador vai ganhar aí alguma recompensa, eles não disseram o que é. Então, se você é uma dessas pessoas que comprou o pacote de fundador, parabéns, você vai ganhar alguma coisinha aí. Eu infelizmente não comprei. Outra coisa que a galera perguntou é se a Epic tem planejamento de fazer alguma mudança no Green. A Epic respondeu simplesmente o seguinte, todos os heróis serão balanceados e serão mudados no patch V42, que é o que a gente vem discutindo, a gente vem conversando esse tempo todo até lançar o patch. Eu pretendo trazer pra vocês todas as mudanças, todas as informações que eles forem soltando. Mas, como eu já disse, todos os heróis serão diferentes, todos eles estarão mais balanceados. E os que são inferiores, vamos dizer assim, eles vão ser encaixados nos mesmos níveis dos que a galera acha que são os mais OP's. E isso, claro, vem junto com as mudanças do mapa do monólito e todo o novo sistema de cartas. Mas, o que eu quero falar com vocês hoje, mais precisamente, é sobre o Iggy, que o pessoal reclama muito. Eu também, sinceramente, reclamo porque eu não gosto de ter Iggy no meu time, porque eu acho sim que o Iggy tá muito abaixo do nível dos outros personagens. Mesmo se o cara jogar bem, o Iggy tem muita desvantagem. Mas, é claro, se você é um bom jogador de Iggy, não significa que você vai perder toda a partida. E muito menos agora que eu tenho ótimas notícias pra você. O rework do Iggy está por vir, e eu posso dizer pra vocês que, até eu mesmo fiquei empolgado, apesar de eu não jogar com ele, mas eu quero ver como ele vai ficar. Então, eu vou explicar pra vocês, mais ou menos, o que a Epic disse. Foi o seguinte, eles acharam que o Iggy, ele está sendo um herói que trabalha muito na lane, que inferniza o cara na lane no início do jogo, que leva a lane muito fácil. Mas o Iggy não é ameaçador para os outros heróis. Mas, então, fique tranquilo, porque é exatamente isso que eles querem mudar. E é um rework mesmo. Eles falaram que praticamente todas as habilidades do Iggy vão mudar. Eles já confirmaram que as torres vão continuar, mas eu acredito que de um modo diferente, pois eles falaram que vai mudar mesmo. O derramamento de óleo foi removido, a corrida foi removida, o Iggy vai ser um herói totalmente diferente. Então, pra você que gosta de jogar com o Iggy, ou gostava, porque agora não é tão prazeroso assim, prepare-se aí pra ter uma bela surpresa, acredito eu, porque eles não iam falar isso à toa. Então, fique preparado pra voltar a jogar com o seu querido Iggy. E como eu disse pra vocês, o principal motivo deles foi esse sentimento, essa sensação de que o Iggy não era ameaçador, herói contra herói, o PVP. Então, essas mudanças vão tornar o Iggy, sim, um herói que pode matar facilmente e que o cara vai pensar duas vezes antes de vir pra cima de você, só porque você tá com o Iggy. Então, resumindo, eles acharam que o Iggy era muito bom pra levar a Laning, pra farmar, pra matar os Minions, até mesmo fazer os Raptors e dar aquela ajuda no Orb Prime. Mas o Iggy não era ameaçador, ele era focado praticamente pro Laning, digamos assim, e isso vai mudar, eles querem que o Iggy se torne uma ameaça para os outros heróis. Então, não tem muito mais pra dizer, foram essas informações as mais importantes. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente você, que adora jogar com o Iggy, então, meu amigo, quem sabe aí o seu prazer de infernizar o cara na lane e de não deixar ele vir pra cima de você e ficar aterrorizando ele com as suas torres, esteja de volta. Então, pessoal, um forte abraço a todos, aguardem mais novidades e até mais.